Seat? Seat Sharp? Demorou, hein? Superman, cuidado! Veio mesmo atrás dele. Então esse é o outro Superman? Superman, tá tudo bem? Eu preciso de tempo. Eu tô quase recuperado. Como vê, Lord Darkseid, a armadilha funcionou. E o Superman agora é nosso, quero dizer, seu. Eu esperava mais do último filho de Krypton. É, chefão cara de pedra, acaba com ele. Você tinha um serviço, queijão azulão e mandou mal. Ha, que resgate. Tenho que assumir isso sobreterrados. Ele sempre deixa as coisas interessantes. Devia chamar você de homem que tal na semana que vem. Desculpe te decepcionar, Sid. Podia tentar compensar. Papai! Ele é meu. Digo, então não tiver algo a dizer. Ele é meu. Kryptonianos! Ah! Superman, aquele controle remoto esquisitão é a nossa saída dessa lixeira. Nossa, foi uma bela roubada. Devia eu chamar você de homem ladraço. Decide. Você fracassou pela última. Não tem abraço?